Bom, então, no vídeo anterior, a gente estava falando o que na parte anterior? A gente estava vendo o seguinte dilema, eu quero ter vetores que possam trabalhar com coisas misturadas. Java tem um problema por causa dos tipos, aí eu falei um pouco do wrapper, e aí mostrei como é que eu poderia criar uma classe genérica object para colocar tudo num vetor, e fiz uma comparação com o JavaScript, só que eu falei o seguinte, se eu vou fazer um vetor com object, eu vou avacalhar todo o sistema de verificação do Java, para que eu quero Java? Eu vou para JavaScript. Então, o Java tentou achar o meio do caminho. O que é o meio do caminho? Eu quero criar um vetor genérico, mas que eu consiga, mesmo assim, fazer a verificação do tipo. Então, isso é para mostrar para você que é o seguinte, às vezes, as engordas de barras, elas entram em umas encrencas complexas para resolver esses problemas que exigem flexibilidade. E aí você vai se perguntando, eu quero pagar esse preço? Não quero. Data Type Genetic Programming é um negócio que é lindo, só que ele exige uma complexidade, ele é uma tentativa de balancear generalidade com verificação do tipo. Então, eu quero, de um lado, aquele benefício de poder usar qualquer tipo no meu código, mas, no outro lado, eu quero que o Java continue verificando as coisas para mim. Pô, André, mas também você me colocou uma encrenca agora, né? Bom, eu vou mostrar para vocês a barra, uma coisa que eu não tinha mostrado na rinda, eu acho. E o Java tem dois tipos de vetores. Já eu mostrei vetor dinâmico para vocês, ainda não, né? Bom, não vai, então. O vetor já é dinâmico por natureza, né? Você já vai criando vetor, já vai colocando o que você quer lá dentro, tá? No JavaScript também. No Java, você tem dois tipos. Um deles, que é o que a gente usou até hoje, se chama estático. E ele é chamado estático por quê? Porque na hora que você cria, instancia ele, você tem que ter o tamanho, certo? E ele é daquele tamanho, certo? Só que o Java também tinha a necessidade de ter um vetor que crescesse conforme a demanda. E esse vetor, ele é chamado de vinâmico. Só que a gente vai perceber agora todas as complexidades desse vetor dinâmico. Primeiro, eu vou apresentar ele para vocês, tá certo? Então, o vetor estático, vocês já sabem qual é. É aquele que a gente tem usado até agora. Você declara o tipo, o colchete ali, e na hora de instanciar, você dá um nil, um tipo. E aí, vocês usam o vetor. Esse é o vetor estático. O vetor dinâmico, ele é uma classe do Java, certo? Então, ele não vem embutido na linguagem, ele vem como uma classe. Até hoje eu me questiono se essa foi uma boa opção do Java, mas tudo bem, né? Então, o Java, ele tem duas classes para vetores dinâmicos. Pelo menos duas classes mais gerais. Depois ele tem umas mais específicas que eu não vou falar hoje, tá? Então, ela tem a classe ArrayList, certo? E tem a classe Vector, tá? Na verdade, a diferença entre essas duas classes só vai ser preocupação se você for usar programação concorrente, tá? Que a gente não vai ver na disciplina. Se você estiver usando programação concorrente, o Vector é melhor. Porque ele usa um processo que a gente veja mais sincronizado, que eu não vou tentar agora, e não vai gerar inconsistência na atualização do vetor, porque ele faz um bloqueio na hora que os caras estão tentando mexer no vetor. Então, somente uma motivadora, de cada vez ele é mais consistente para programação concorrente, né? Porém, todo esse processo de consistência torna ele mais lento, certo? Então, se você não estiver usando programação concorrente, o ArrayList é a melhor opção. Ele não tem essa sincronização, ele vai ser mais rápido por isso. Fora esse pequeno detalhe, ele se comporta exatamente igual, você não vai ver mais diferença nenhuma entre os dois. Tá certo? Bom, eu não vou entrar nesse exercício agora não, tá? Então, o que é um vetor dinâmico? Então, esse aqui tem histórico de velocidade, esse é mais rápido, e esse aqui tem consistência se for, se você for usar programação concorrente, o ArrayList não vai ver na disciplina. Então, o vetor dinâmico, ele cresce conforme a demanda, ele vai crescendo, você não diz, não precisa dizer o tamanho dele, tá certo? Então, como é que funciona um vetor dinâmico? Eu posso dizer assim, eu vou levar um vector, new vector, e aí eu posso adicionar, por exemplo, um número, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu estou imaginando um lugar que eu tenho uma entrada de dados pelo teclado, e eu quero ir guardando no nosso vetor, tá? Imagina que eu peguei essa entrada, eu dei um part-int, porque eu quero que ela seja um inteiro, e adicionei na minha lista, tá vendo? Note que aqui eu fiz um wrapper dinâmico. Eu fiz um wrapper dinâmico, e na hora que eu compara assim, isso aqui sai como um inteiro de síntese, certo? Aí ele automaticamente converte num tipo de dados inteiro, e eu adiciono aqui, tá certo? Aí, é, aqui, aí você diz assim, André, legal, muito bem, ele guardou ali o número. A pergunta é, de que tipo é esse vetor? Eu posso colocar qualquer coisa nele? Em princípio, sim. Sim. Mas de que tipo ele é? Porque, se eu tiver que declarar um vector, eu não tenho espaço para declarar um tipo do vetor, concorda? Não tem. E é esse o dilema que eles ficam na hora que eles disseram que o vetor é uma classe. Eu não consigo, ao mesmo tempo que eu criei a vector, mas qual é a classe do que eu vou colocar dentro do vector? Aí, a gente cria um dilema. Então, por definição original, o vector guarda o quê? Então, pode guardar qualquer coisa. Object. Então, o vector guarda o object. Tá? Então, qualquer coisa que eu colocar aqui, ele vai aceitar, mesmo que ele faça um vector dinâmico. Se eu passar um inteiro, ele faz um vector para a inteira e põe lá dentro. Tá certo? Ele vai aceitar qualquer coisa e vai enfiar lá no vetor. Tá? Qual é o problema que eu tenho nesse caso? O problema que eu tenho é na hora que eu recupero o valor. E eu recupero o valor da lista. Mas esse valor não pode ser qualquer coisa. Se ele pode ser qualquer coisa, como é que eu sei o que eu faço? Tá certo? O Java, ele é fortemente participado. Ele não é aquele um dos outros. Tá certo? Então, se ele é fortemente participado, ele deveria saber o que eu estou recebendo e fazer controlar o comportamento disso. Não dá para ser uma ideia de qualquer coisa e tal. Aí você diz assim, ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um... Eu vou dizer que eu estou garantindo para o Java que o que está saindo aqui é um inteiro. Tá certo? E vai funcionar, André? Vai funcionar. Então qual é o problema? Qual que você está com o problema? O problema é o seguinte, ele não faz consistência com ponta-ponta. Por quê? Porque ele não está garantindo o que está indo aqui em tédio. Ele não tem como garantir. Sempre que é um inteiro, ele vai aceitar do mesmo jeito que tem um brecha, ele aceita qualquer coisa. E na hora que eu fizer isso aqui e disser para ele estar em tédio, ele vai dar um crash. Tá? Ele não vai conseguir converter para em tédio e vai dar problema. Tá? Então a verificação, ela está quebrada aí, o código comigo. Ele não está de fato verificando. Né? Ele está meio verificando. Então é quase como se ele estivesse se comportando como um jovem escrito nessa brincadeira aqui. Ele perdeu o controle do negócio. O que que é o Genérix? O Genérix é uma forma de eu resolver exatamente problemas como esse. E o que que são problemas como esse? Então o Genérix, ele vem de uma área chamada generalidade. Certo? E a área da generalidade, ela também é uma área que muita gente estuda. Tá? E que a ideia básica é o seguinte. É... O que você quer fazer Que é mais... É... É mais... É diferente do que ele fez até agora. É assim... É... Você... Quando você fala de polimorfismo, Certo? Que a gente usou até agora. Você... A gente viu muito polimorfismo Através da herança. Então a gente falou assim, olha... É... Para eu definir como é que eu vou É... Interpretar aquilo que você está fazendo, Eu vou ver que classe é aquela... Aquela, né? Redeira, né? Uma extensão. E vou definir se aquele método, como é que ele vai se comportar. Tá certo? Isso é uma forma de polimorfismo. Certo? Então o método vai se comportar diferente A depender da herança. Tá certo? Agora imagine que eu quisesse fazer isso, mas não por herança. Eu quisesse fazer um pensamento, um sistema polimórtico, baseado no que eu passo por parâmetro. Como assim, André? Vamos pensar no nosso vetor. Nosso vetor é de óbvio, gente. Concorda? Tudo bem. Só que eu queria, na hora de criar o vetor, dizer assim, olha... Eu quero que você seja um vetor de Integra. E todo o código interno vai se modificar polimoricamente para trabalhar com Integra. Então eu quero, na hora da criação do negócio, falar... Eu quero que você se transforme para que você se comporte como se fosse Integra. Eu vou mostrar para vocês tudo isso dos lados do cliente, tá? Mas eu não sei se vai dar tempo de eu te mostrar como é que você escreve o código do outro lado, que é quem escreve o Genetics. Se não der tempo, eu tenho um vídeo que eu posso postar para vocês que eu explico como é que se faz isso para quem tiver interesse. Então, esse DataTouch Generity Program, tá certo? Tem várias denominações, dependendo do contexto que você estiver falando. Tem gente que chama de polimorfismo paramétrico, administração de dados, metaprogramação. Daqui a pouco vocês vão entender por que isso se chama metaprogramação. Então, vamos lá. A forma mais simples da generalidade é a generalidade que a gente chama por valor. O que é uma generalidade por valor? Eu estou chamando de generalidade por valor, mas o que a gente tem feito até agora é quando você passa um parâmetro. Imagina que eu crio um método chamado travessão e que ele recebe um parâmetro, que é o tamanho do travessão. Então, dependendo do tamanho que eu passar, ele vai se comportar diferente. Ele vai fazer uma travessão maior, uma travessão menor. Isso não é nada de novo para você, mas é o que o pessoal chama de generalidade por valor. Tá certo? Só que aí começou a surgir a ideia de que as pessoas queriam ter generalidade por tipo. O que é generalidade por tipo? Na hora que eu chamo o método, eu não quero dar um valor. Eu quero dizer um tipo. Não quero ser usado para ele se comportar. As várias linguagens foram implementando essas coisas. E no jarro, isso se chama genérix. Como é que o genérix funciona? O genérix é representado por esse símbolo menor e maior, que vocês estão vendo aí. É o que? Aspas francesas? Eu não sabia. Aspas francesas. Então, ele foi, ele não sempre existiu, ele foi introduzido no JDK 1.5. E ele permite que os programadores declarem a sua intenção de tipo. E aí possibilita que o Java faça mais verificações em tempo de compilação. E ajuda a redução dos erros do código. Então, na verdade, o que o genérix está falando? Ele está tentando resolver o seguinte dilema. Eu quero dar flexibilidade de tipos, etc. para a minha linguagem. Mas eu não quero perder todas aquelas coisas de verificação que eu tinha. Está certo? Então, você vai declarar o genérix entre aspas francesas. Entre menor e maior. Está certo? E ela só vai ser aceita por aquelas funções. Ou aquelas classes que estiverem sido preparadas para trabalhar com genérix. Então, Norte, eu não vou poder usar isso em qualquer lugar, se uma função lá... Não. A função tem que ter sido escrita para usar genérix. Se ela não for escrita, não vai funcionar. Certo? Então, a melhor forma de conhecer genérix é usar genérix no vector, por exemplo. Que poderia ser o ArrayList também. Tanto faz. Então, existe o que a gente chama de Unconstrained Genericity, que é o que a gente viu agora. Eu deixei um negócio que aceita objetos e ele pode ter qualquer coisa. Então, no Java, seria você usar um object. E existe Constrained Genericity, que é o que o Java faz, onde você diz qual é o tipo que você quer restringir para ele aceitar. Então, vamos ver como é que isso funciona. Deixa eu ver... Não. Vamos abrir aqui no Eclipse. Não tem slide disso. Eu pensei que tinha, mas não tem. Vamos lá no Eclipse. O Eclipse resolve tudo. Aí você vai achar aqui, em algum lugar... A parte de programação genérix. Na verdade, tem até mais coisas do que a gente vai ver hoje. Esse aqui é o do travessão, que eu mostrei. Não preciso mostrar, porque ele é facinho. Então, vamos ver esse primeiro cara aqui. Esse primeiro cara aqui, ele é aquele exemplo que eu mostrei para vocês, que eu usei o Vector sem generics. Está certo? Se vocês olharem, o Java está me dando uma advertência. Está certo? Ah, André, você está usando isso aqui, mas eu não estou muito feliz, não. Porque você está usando aquele object que aceita qualquer coisa. Você está zoando com o meu esquema. Então, ele vai te dar uma advertência para dizer, não é legal você fazer isso. O Java não gosta que você use desse jeito. Tudo bem. Mas ele deixa. Aí, eu fui lendo entradas pelo teclado, converto para um número e adiciono na lista. Outro número e adiciono na lista e vou fazendo isso. E aí, depois, eu somo todo mundo. Só que na hora de somar, eu sou obrigado a fazer o cast. Está certo? E na hora de fazer o cast, é todo aquele problema que eu falei para vocês. Mas vai funcionar? Vai, vai funcionar. Se eu escrever aqui, eu vou botar aqui 10, 15, 8, 7. Eu tenho que digitar 0 para ele parar? É. Não. Menos 1? Como é que ele para? Nada? Não. Não é nada. Aqui ele já deu um erro. Não, mas ele é outro. Como é que ele para? Ah, é fim. Espera aí. 10, 5, 7, 3. Fim. Aí, ele vai mostrando a soma cumulativa. Está vendo? Legal. Ele vai funcionar. Qual é o problema? Se por acidente, em qualquer lugar, eu colocar qualquer coisa que não seja um inteiro, ele vai aceitar no vetor. Só que na hora de executar, ele vai dar um erro. Tá? Bom. Como é que eu uso o generics? O generics funciona assim, ó. Esse é um exemplo de generics. Está certo? Então, o que que ele... O que que eu estou fazendo aqui? Primeiro. Na hora que eu declaro o vector, eu estou dizendo para ele que eu quero um vector que vai guardar inteiro. Certo? Isso é um generics. Bom. O que que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que existe uma forma de programar em Java. que eu crio um programa genérico, mas na hora do programa funcionar, eu vou lá e consulto qual é esse tipo que o cara me passou e adapto tudo para trabalhar com esse tipo. Então, eu declarei que eu tenho um vector e esse vector tem intenção de trabalhar com um inteiro. Tá? Na hora de dar um new, eu... Por que que eu tenho que repetir isso aqui, se eu já falei aqui? Tá? Porque o generics... Oi. Eu queria perguntar qual é a vantagem disso, a vez a gente fazer para a aula... Assim, eu só prometo que eu puder aumentar praticamente, no final, tudo isso, mas eu só prometo que eu não tenho mais uma vantagem. De usar generics, às vezes eu vou armar aí, de inteiros. De inteiros. Tá, aí... Tudo bem. Aí você vai fazer todo o código para uma rede inteira, certo? Aí agora você quer um de float. O que que você vai fazer? Hã? Tem que fazer o código todo de novo, só para float. Ah, agora você quer um string. Aí você vai fazer... E o problema é que você não consegue nem reaproveitar o código por herança. Por que não? Porque o código em si está lidando com aquele tipo, você entendeu? Então, ele não vai deixar você reaproveitar o código. Você teria que reescrever o código todo. Você não reaproveita nada. Então, se você usar essa tipagem forte, você não consegue reaproveitar código nenhum. E aí você imagina, você tem que reescrever para cada tipo novo que você fez. Certo? Então, a ideia aí é que você possa aproveitar o código que você fez, mas fazer o código se adaptar para um tipo. Que é um negócio que vocês não conseguem resolver com nada do que vocês viram até agora. O que vai acontecer agora? Agora ele vai fazer uma validação de ponta a ponta. O que é uma validação de ponta a ponta? Primeiro, na hora que você der o add, ele só vai deixar você adicionar inteiro. Se você adicionar qualquer coisa, ele vai dar um erro de compilação. Se você tentar, por exemplo, se eu chegar aqui e adicionar XYZ, o Java dá erro, ele não vai deixar. E essa verificação é feita pelo generics. Se ao invés aqui, nesse aqui, eu escrever esse XYZ, ele não dá erro. Por quê? Porque é um vector, ele aceita qualquer coisa. Aí ele ia quebrar na outra ponta. Então, eu não consigo fazer verificação de ponta a ponta. Está certo? Eu não consigo garantir a consistência do negócio. Aqui não. Aqui eu consigo garantir a consistência. Ele só vai deixar eu adicionar no meu vetor inteiro. Está certo? A outra vantagem, parece simples, mas eu não faço mais cast. Eu não faço mais cast. Na hora que eu dou um get aqui, ele já sabe que esse é um vetor de inteiros. Ele já vai me entregar um inteiro. Eu não vou fazer cast nenhum. Está certo? Ele já vai me entregar um inteiro aqui na volta. Então, ele monta toda a coerência no sistema. Até mesmo internamente, na rotina lá do vector, tem toda a consistência baseada no inteiro. Só que o tipo só vai ser definido, vai ser injetado no código. É mais ou menos isso que acontece. Ele injeta o tipo no código na hora e faz todo o código funcionar consistentemente naquele tipo. Oi? É, porque eu sou da ArrayList, não precisa declarar o ícone generico depois do nível. Por que não o vector tem que declarar? Não, no ArrayList tem que declarar também. Não, não. Não precisa. Só botar atos franceses, fecha parênteses e ponto. Então, você está falando aqui, você botou ArrayList? Porque, por exemplo, como é que eu vou ficar? Você botar em inglês, no caso, botar o list, aí nem o ArrayList, se você fechar ali, não botar nada nesse, no genético, já atende. Ele entende que é o mesmo de lá? É isso que você está falando? Sim. Eu não sabia. Mas isso deve valer para o vector também, não deve ser uma coisa específica da ArrayList. Ah, mas eu não sabia que dava para usar isso. Provavelmente ele infere que é o mesmo que você declarou. Então, o vector também deve aceitar, não deve ser coisa específica da ArrayList. Agora, a pergunta não é, porque esse facilitador é legal, mas por que eu tenho que repetir? Certo? Essa é uma pergunta. Porque, eu não vou entrar nesse detalhe porque isso dá um boom na cabeça de quem está aprendendo genérix. Mas eu posso ter um polimorfismo de tipo. Espera aí, André, porque também não esculhamba esse negócio. Como assim polimorfismo de tipo? Eu posso declarar o vector de uma superclasse, o genérix de uma superclasse, e instanciar o negócio no genérix de uma superclasse. É, pode, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, senão você não se perdeu na manutenção da manutenção, não é. Mas pode. É por isso que você tem que dizer o tipo que você quer. Está certo? É por isso que você tem que dizer o tipo que você quer. Ou, como a dica que eu não sabia, colocar só abre e fecha que ele deve repetir o tipo. Fala. Se você faz um edge de uma coisa que é um int e não um int, ele faz uma test para int? Se eu fizer um genérix int, ele não aceita genérix de tipos de dados básicos. Mas se você coloca mais edge de um int, ele vai converter para int? Integra, sim. Sim, sim, sim. Na verdade, aqui ele está fazendo isso, tá? Porque esse método, cadê? Integra faz int, ele não retorna um int, ele retorna um int simples, está certo? E ele está fazendo aqui já o cast automático. Isso, mas como eu tinha que colocar direto no edge, está confiando. No edge, é o que eu falei, ele também faz isso nos parâmetros. Ou seja, ele faz o wrapper automático nos parâmetros também. Então, se você botar o simples, no edge direto ele já adiciona com wrapper. Fala, quem aqui ia mais perguntar? Esqueceu? Tá. Bom, então, o que o genérix faz para você? O genérix é uma espécie de tentativa de resolver, tá? Ele, na verdade, não resolve tudo, tá, gente? Porque, no final, você acabou tendo que declarar uma classe aqui, tá? E aí você vai ter todos aqueles problemas que estão assim, ah, Mas se eu quiser voltar aquele seu caso lá, que você botou uma string e um inteiro, um número, aí vai ficar mais difícil, está certo? Você vai ficar tentando achar sempre a classe que generaliza todo mundo. Por exemplo, se eu quiser botar integer, float, short, aí existe uma classe chamada number, que generaliza todos os wrappers que são números, né? Mas aí você não vai conseguir colocar string, está certo? Pode ser que tenha uma hora que você tenha que cair no object mesmo. Ou seja, vocês estão vendo que o Java, ele está sambando aí, para tentar conseguir alcançar a generalidade que essas linguagens alcançam. Mas, ele não pode abrir mão do forte dele, que ele pode ir forte, senão não vai ter uma coisa da Java, está certo? Tá. Então, essa é a ideia do genérico, está certo? Não vai dar tempo de explicar para vocês como é que você faz o código do genérico, está certo? Deixa eu ver se eu posso dar só uma... Vocês podem dar uma olhada no jeitão do negócio, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Então, isso aqui é um código, a implementação de um código usando o genérico, está certo? Ou seja, o Java, eu não vou explicar isso agora, porque eu ia ter que mostrar mais detalhes de como implementar o código usando o genérico. Isso aqui é o outro lado, é quem implementou o método, está certo? Mas o Java, eu tenho um jeito de você capturar aquele negócio que você passou, e usar esse negócio para generalizar o seu código. Você tem todo um ferramental para isso. Eu tenho um vídeo que eu só explico isso, tá? Mas para quem quiser aprender, eu mostro como é que faz esse código com o genérico, está bom? Eu mostrei só um exemplo. Dá para usar o genérico para um monte de coisas. Eu mesmo já usei para várias coisas em Java, tá? Então, tem N aplicações possíveis que você pode usar para o genérico, tá? Beleza? Alguma dúvida? É, se eu for criar uma pessoa de número, eu vou levar aqui o número. Hã? Quando eu for acessar uma posição dele, eu vou fazer o quê? Para a gente ver o quê? Precisa. É. Você tem esse problema. Toda vez que você descer, você vai ter que fazer. Agora, quer dizer, precisa entre aspas, tá? Em que sentido precisa entre aspas? Porque o number, ele tem um conjunto de operações que você consegue fazer com qualquer número, né? Então, se você não for sair desse conjunto de operações, você pode receber o número sem dar o cash, o number sem dar o cash e fazer essas operações. Você só precisaria descer se você fosse precisar de alguma coisa específica, tá? Beleza? Bom, gente. Eu queria deixar para vocês um exercíciozinho final, rápido. É. Não, não era essa a tarefa, não. Não sei onde foi para a minha tarefa. Bom, vamos deixar sem tarefa. É. Bom, gente, é. Obrigado.